Música Segunda prévia do Yacht Club de Teresina, azul e branco Hoje três grandes atrações, Felipe entre amigos e Chicabana É claro que o Abrialas não poderia ficar de fora e vai mostrar outros detalhes pra vocês a partir de agora A gente aproveita pra conversar com o diretor, presidente do Yacht Club de Teresina Pra falar um pouco mais sobre as prévias de carnaval hoje, azul e branco Trazendo grandes atrações, entre elas Chicabana, Lorival Sempre as prévias do Yacht Club de Teresina Esse ano a gente percebe que o sucesso também continua, né? Exatamente O Yacht, como sempre, a partir de 2010, recuperou todas as suas prévias Já tivemos a primeira com grande sucesso E a segunda, a presença do associado, dos convidados Triplicou Foi Deus, na terceira, no Pirata, na quarta, é do Havaí Nós esperamos ainda melhor Trabalhamos muito, graças a Deus Estamos trabalhando com afinco Pra darmos cada dia mais conforto, mais comunidade ao associado que aqui frequenta E àqueles convidados que também gostam de carnaval Vou conversar com o Tarciso, que é um dos diretores do Yacht Club Que a gente mostra que hoje o Yacht conseguiu manter essa tradição Tradição no Carnaval Realizando as prévias de Carnaval Que se tornaram conhecidas, a gente sabe Que tem atraído também pessoas de outros estados Ou seja, é uma tradição que vale muito a pena É isso aí, as prévias do Yacht Trazem a harmonia do Carnaval piauiense É quem lança o Carnaval teresinense É tradicional e nós fazemos isso com todos os mesmos Para atender os associados Veja aí, o Yacht Club Eleva o Carnaval Teresina E engrandece mais a ilha Teresina Vou conversar com o Arraes, que também é um dos membros Da diretoria do Yacht Club de Teresina E que faz parte, se tornou a cara do Carnaval também do Yacht Hoje o Yacht consegue reunir o maior número de pessoas bonitas Para prestigiar uma festa que já se tornou tradicional, né Arraes? É, essa festa nossa já é tradicional Ela já faz parte do calendário do Carnaval piauiense E só para beneficiar não só o nosso povo teresinense Como também o nosso associado O Carnaval de Teresina começa oficialmente Com o Abrialas e com as prévias do Yacht, né? Nós chegamos agora há pouco Mas a festa está muito animada O Carnaval muito bonito Juventude muito bonita Brincando a valer Está muito bonita a festa É o Carnaval que você vê que é mais É família É a família yachtiana Toda reunida aqui Muito seguro Todo sábado que tem a festa Eu estou aqui É tranquilo, não tem briga Animado Gente bonita Pessoa importante Gente bonita O melhor local que tem em Teresina E a gente sabe que o Carnaval oficialmente começa, né? Quando o Abrialas entra no ar E quando as prévias do Yacht começam também Com certeza, com certeza É o começo do Carnaval isso aqui A Odora que todo ano vem para a prévia do Yacht, né Odora? Olha, o Yacht já se tornou o point da juventude De todos os associados Porque a melhor festa de Carnaval está no Yacht Club As prévias do Yacht não tem o que comentar Graças a Deus Cada ano que passa é sucesso Que na verdade não é fácil você manter uma festa Que tem uma tradição Tem mais de 50 anos, entendeu? Para uma festa acontecer, entendeu? Se ela não estiver renovando E para poder E ter grandes parceiros Para o negócio poder acontecer Valeu Felipe Parabéns e sucesso Para você que está em casa acompanhando É isso aí Vamos continuar apostando Hashtag somos todos Mariano Prestigiano é um super show Todas as semanas a gente vai estar aqui fazendo a cobertura Hoje é a segunda prega Na próxima semana tem mais Especialmente para todos vocês No programa Abre Alas Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararará, pararará 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 Pararará